. Aquece! Aquece, cara! Achei que eu tava no bicho da Supercopa aqui e você chegou atravessando, moleque. Aquece, cara! Aquece, cara! Aquece que hoje é sua estreia! Estreia dele, cara! Hoje é dia de jogar do Fred dos Desimpedidos. Supercopa Desimpedidos 2022. Então se bora pro jogo, vamos que vamos! É Brasil e França, Fred! O Elisa fica tranquilo com os franceses. Vem o Fred, ele que é um dos grandes destaques da equipe da Europa. De novo o Fred fez a parede, bateu! E passa perto do goleiro Olavo Junqueira, Fred. Olha, quem segue o boleiro, né? Se você não segue, sigam lá, arroba o boleiro. É uma das grandes características dele, essa parede, né? Então ele faz muito bem esse pivô ali. Campeão do ano passado com essa característica. Eu tentei usufruir ali, mas não deu certo. Segue 0 a 0, tipo, o boleiro é só arrombar. Segue 0 a 0, França aí, Brasil! A camisa amarelinha e vai vestir a garra. Lá vem a França. Lá vem a França. Olha o doido, olha o doido! Temos um doido esse ano, olha o Mário doido. Mário foi Letícia, pode fazer! Olá! Vamos fazer a defesa! Ele que tem muita habilidade, né? Desde os tempos de pola quático, Fred. Mano, o jogador, normalmente, ele olha pra um lado e chuta pro outro. O goleiro, ele defende pra um lado. O Olavo lá, ó. Ele defende pra um lado e olha pro outro. Então, tipo, ele é quase que um goleiro Ronaldinho Gaúcho, velho. Poucos tem goleiro. Só nós temos Olavo, o Gustavo Tubarão, a barbatana. Ia ser maravilhoso mesmo. Muito engraçado o Gustavo Tubarão também. Maravilhoso o Gustavo Tubarão, uma das grandes estrelas aí da Supercopa 2022. Olha a França com o Fred. O boleiro fez o corta-luz. Quem recebe ele? Rua e Letícia. Mário, de novo o boleiro. Segura. Deixou ali pro Fred. Pode bater. Fred! GOOOOOOOL! Da França! O empate na Arena Nacional 27! Fred, Fred, Fred na perna direita. Ele desloca o Olavo. Olavo não faz ideia do que tá fazendo. E toma o gol de novo. É o gol de empate. É o gol francês. Dá tudo igual. Um pro Brasil, um pra França, Fredinho. Meu querido Cungu. É a bela jogada da França. O que muito me surpreende ali. Porque são pessoas que não se conhecem de maneira alguma. Como eu sempre falo aqui na Supercopa Desimpedidos. Jogada bem trabalhada ali de pé em pé. E o boleiro uma vez contou que ele fez um corta-luz e ficou sem energia no condomínio inteiro. Que tão bom que ele é. Então pode ver que a jogada começou desse jeito. Parou nos pés de Fred ali. Que sempre fica muito feliz de disputar uma Supercopa e fazer um gol. Então é um momento muito feliz. Não correu pra comemorar. Não pensou em nada criativo. Tava um sol da p*** e não tem mais saúde pra esse tipo de coisa. Um a um. Será que o jogo fica bom? O jogo fica ótimo. Fica ótimo. Ele que fez o gol. Terror Bionic também encampou. Olha o Fred. Bateu. Experimentou de longe. Tem que experimentar né Fred? Passarem de fase. Poderemos ter Mário contra Letícia. Oi Letícia. Tudo bem. Quem sabe aconteça uma reparação histórica aí. É verdade. É verdade. Lá vem a França. Por enquanto um a um. Um pro Brasil e um pra França. Esse é boleiro. Fez a parede. O que ele usa bem a pançota. Desculpa Chico. Porque ele deu um. Você viu o domínio que ele deu? Ele sabe usar o volume adiposo ali a favor do futebol. Então ele vai muito bem nessa função. O domínio de intestino delgado né. Olha lá. Olha. Tá vendo? Porque se ela vai no. Se você não tem barriga essa bola sobe e bate no queixo. Ele não. Ele usa a favor dele. Ele é top. O domínio de intestino delgado dele é bom. Ele faz isso aqui. Fica bom. É o grande boleiro. Ele que é um dos grandes aços. Ele tinha que fazer a dupla né. Ele com o Gustavo. Ele faz a parede o Gustavo Paredão. Não. Nossa. Mãe é essa velho. Deu lá no meio o boleiro. Tentou. Ali a chapada de primeira. Essa chapada que veio no alto. Essa chapada que ele gosta. Aquela chino japonês filho do Gonze. A França. Com o Fred. Tô gostando. Sem holofote hein. Cara teve um pequeno frango de escanteio. Mas a gente não leva em consideração. Olha ali isso mano. O que é isso? Já é a terceira defesa do Olavo. Que cansa mesmo sem se mexer do lugar. Olha lá. Olha lá. Pode ver que o cansaço bate na sequência. O cara não deu um passo para a direita e cansou. Olha isso. Olha lá. Olha a velocidade que o cansaço vem. É muito bom mano. Dá para ver no semblante né. O que quer que acabe logo o jogo é sacanagem. O que arrependeu de ter topado. Meu Deus. Foi para fora Fred. Boleiro. Lá vem a França. Segura. Olha aí. Gustavo Bites. De novo boleiro. Olha que bonito. Vai chegar no Dan Lessa. Faz mais uma parede. A França é imparável. Imparedável. Olha. Entrou. Gol. Gol. Da França vira, vira, virou. Faz a bufada. Bufada do Fagner. Bufada do poleiro. Bufada gaúcha. Bufada de virada. É a França. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Oh que delícia. É o segundo Fred 2 para a França. 1 para o Brasil. Olavo do céu. Le purim de milho de super roubar. Olha esse gol, velho. Dan Lessa caindo pelas tabelas. Jogou para o meio para ninguém. Aí o Olavo ficou na dúvida. O Tubarão ficou na dúvida. Ficou um deixa que eu deixo. Ficou um vai que vai. Vem que vem. Tubarão te amo. Olavo te amo. Falcão te amo. Quando o Olavo foi pegar a bola, o Tubarão deu um totózinho e o boleiro nasceu para isso. Nasceu para fazer gol. Tem o faro de gol. Dizem que o Tubarão que tem o faro da sua presa. Não. É o boleiro que tem o faro do gol. Foi lá e empurrou no finalzinho do jogo, Chico. E não temos tempo para mais nada. Ui, ui, ui. É a França que vence. Dois para a França. Um para o Brasil. Entrevistas diretamente do Gramado. Bora ver. Muitos jogadores nos encantaram durante essa partida. E agora eu quero saber quem é e quem foi o melhor no campo. Bora ver. Eu estou aqui com o melhor no campo. Ele que decidiu, como sempre. Né não, boleiro? Ah, bonjour. Com toda a humildade, né? É uma coisa normal para mim estar decidindo. Hoje dei assistência, mete gol. Eu até cortei o cabelo, tipo aqui ó. Pode ver? Cortei estilo Zidane, né? Zidane na França, boleiro na França. Então tudo combinou. Ele ganhou aqui um pixão de mil reais. E o seguinte, já que você foi o melhor no campo, que tal ser o melhor fora do campo também? Uou, com certeza. Fico muito feliz. Obrigado aí. E esses mil reais aqui eu vou doar para o Graak. É isso, galera. Milzinho aí na conta do Graak. Grande abraço. Vai da cabine, galera. É isso aí, meu querido Chico. Gol e assistência não tem jeito, né? Tem que ser tum, tum. Tem que ser o nosso querido boleiraço. E agora vamos de tabela para ver como está o grupo da seleção brasileira, o grupo da seleção francesa. O líder é a França, né? Venceu, né? Primeiro jogo dessa chave aí. França tem três pontos.